Fala galerinha do Youtube, beleza? Leonardo com mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo mais uma partida de Rainbow Six Siege. É uma partida que eu joguei casual, não conhecia os players e no final o cara acabou fazendo uma merda aí e sacrificou todo o time e a gente acabou perdendo. Espero que gostem do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, comente e compartilhe pra dar aquela força pro canal. Não esqueça a nossa fanpage, o link sempre vai estar na descrição, passa lá e dá uma curtida também. E é isso galera, fui! Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Paradeiro de recém desconhecido, operação ainda de pé. Tem um direito de rar. O que é que tem encontrado? Tchau, tchau. 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 Não, Deus! Não, Deus, por favor, não, 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 não! Não, Deus, por favor, não, não, não!